Você conhece a maca peruana? Hoje eu vou responder as perguntas mais comuns feitas sobre ela. Confira! Olá! Nós recebemos todos os dias nos nossos canais de atendimento muitas perguntas sobre os nossos suplementos e hoje eu vou responder as seis principais feitas sobre a maca peruana. Vamos lá! Primeira pergunta, o que é a maca? A maca peruana é uma raiz que tem origem lá na Cordilheira dos Andes e é cultivada em altas altitudes. Ela cresce entre 4.000 a 4.500 metros. É uma espécie utilizada tradicionalmente e o interesse nos últimos anos cresceu bastante em relação a ela. A população utiliza com indicação, por exemplo, como estimulante de energia para a melhora da libido e também da fertilidade. Pergunta número 2. Qual que é a composição da maca peruana da Ocean Drop? A maca peruana da Ocean Drop é simplesmente o pó de maca sem nenhum outro ingrediente envoltos em uma cápsula que é 100% vegetal. Pergunta número 3. Quem tem pressão alta pode consumir maca peruana? Não existem contra-indicações até o momento em relação a essa questão, mas sempre é importante que você fale com o médico que te acompanha se você tem pressão alta, beleza? A maca também possui na composição o potássio, que é um mineral bem importante para a regulação da pressão arterial. E se você quer saber mais sobre a maca peruana, tem um vídeo completo que eu explico tudo sobre ela aqui no canal, que vale você conferir. Pergunta número 4. Quem tem disfunções na tireoide pode consumir a maca peruana? O consumo da maca peruana não é indicado para pessoas que têm alterações, disfunções hormonais. Isso porque ela pode influenciar aumentando a produção de alguns hormônios. Então, nesses casos, é importante sempre conversar com o médico antes da utilização. E agora me conta ali nos comentários que eu quero saber. Você já utilizou a maca peruana? Por qual motivo? Coloca ali pra mim. Pergunta número 5. Qual a diferença entre as cores de maca? A variação de cor pode acontecer, a gente encontra macas com diferentes tons, mas são todas a mesma espécie. Já foi relatado na literatura que há uma mudança na composição em algumas substâncias que a gente encontra dependendo da coloração. Mas um outro artigo também ressaltou que o lugar de cultivo também tem influência. A maca amarela, roxa e chumbo, por exemplo, apresenta maior teor de glucosinolatos, macaena e maca amida. Também foi relatado na literatura que a maca preta possui maior quantidade de maca amida e ácidos graxos em comparação com a vermelha. Há ainda escassez na literatura de estudos feitos em humanos mostrando a diferença de cada uma dessas macas e os seus efeitos. Pergunta número 6. Possui contra-indicação? Não existem ainda relatos de efeitos colaterais da utilização da maca peruana, mas mulheres que são gestantes, estão amamentando ou crianças não devem fazer a utilização e também aquelas pessoas que possuem disfunções hormonais. Você gostou do vídeo? Então deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e acione o sininho pra ficar por dentro dos nossos conteúdos semanais. E se você quer saber mais sobre a maca ou de como utilizar ela no seu dia a dia, tem vídeo também aqui no canal. Até mais!